e fala pessoal tudo bem com vocês olha só minha gente estou aqui com o seu Gil também com seu Manuel da MM aqui fazendo a marcação aqui da casa de seu Cláudio pessoal olha só como é que tá bonito aqui ó já está aqui sendo riscado né onde vai ficar aqui a marcação do alicerce se o Manuel já está arriscando e eu já estou aqui já jogando o calzinho as mãos tudo suja aqui e mostrando para vocês aqui olha como é que vai ficar só maravilhosa a casa em o Bença é isso aí graças a Deus primeira etapa aqui já está sendo feita seu Cláudio não pode vir pessoal porque isso aqui é um serviço um pouco demorado a gente já está aqui há algum tempo tá certo demora muito marcação né enfiando torno né marcando aqui com a linha então o seu Cláudio ele não pode ficar muito tempo em pé por isso que eu não trouxe ele tá certo a gente vai trazer ele nos próximos vídeos que quando for para colocar os primeiros tijolos ele vai estar presente aqui Deus quiser então pessoal é isso aí olha pronto meu filho é isso aí mais uma mais uma missão aí tá assim graças a Deus a casa do seu Cláudio né seu Cláudio tá já tá iniciado né iniciado com certeza e o seguidor aí com fé em Deus aí vamos botar para a frente beligerinho abraço bom dia para todos é isso aí seu Manoel vamos lá estou aqui pessoal com o seu Gil também né vocês pediram o pessoal do canal pediram aí e aqui está o nosso pedreiro aqui oficial dia a todos o seu Gil terminou a missão foi a casa da lá linha né seu Gil foi sim já pegou outra missão agora já está aqui com já vai né seu Manoel foi isso pronto foi obrigado viu e é isso aí pessoal essa é a nova missão aqui nossa construir a casa do seu Cláudio o capacete do senhor está ali e vai ficar show de bola pessoal daqui a pouquinho eu dou uma passada lá a gente vai concluir este vídeo lá e foi pronto tá certo explicar o pessoal aqui falta marcar ali né aquele restinho mas é aqui pessoal vamos mostrar aqui para vocês mostrar aqui como foi que a gente planejou aqui a planta é isso aqui ó vai ser um padrãozinho né padrão como outras casas que a gente já fez sala cozinha americana né uma áreazinha de serviço lá na frente e aqui são os quartos do lado do nascer do sol aqui vai ficar quarto casal quarto de Riquelme ou de Maria Clara banheiro mais outro quarto aqui né e aqui na frente vai ser a área de serviço na casa toda tá bom aqui o finalzinho aqui vai ser a área de serviço aqui da dona Eliane então esse aqui é um padrãozinho que a gente já já desenvolveu aí para as casas do canal e com fé em Deus com a ajuda de todos vocês a gente vai chegar lá e vamos mostrar aí para vocês né futuramente aí um novo lado seu Cláudio que Deus abençoe hoje é que dia seu Gil hoje é terça terça 21 né terça-feira 21 tá certo estamos marcando aqui essa casa né marcando aqui o começo de uma nova história na vida do seu Cláudio e da família dele então guardem essa data porque muito em breve aqui não é mais só esse terreno aqui marcado com gesso muito em breve vocês vão ver uma casa construída e uma obra abençoada tá certo um abraço a todos fica com Deus excelente pessoal tá aí tá marcado o alicerce né tá marcado aqui onde vai ser a base da casa do seu Cláudio então muito em breve a gente mostra para vocês aí o começo dessa obra aguardem aí vai ser uma bênção é ó aí bom dia Bom dia Santa Filho bom dia Lá me veio bom dia Anjo do Canal e bom dia o metado e bom dia pode andar na minha casa estamos de mais aberto para receber vocês é isso aí estamos vindo né aliás eu estou vindo né o pedreiro já foi embora é mas estamos aqui muito satisfeitos seu Cláudio porque a casa do senhor já está lá marcadinha amém falta agora só meter a mão lá nos ferramentos e cavar né é verdade com certeza se eu pudesse ir trabalhar lá eu ia na hora mas não estou pudendo até me segurando no escorador aqui né é estou segurando no escorador aqui mas graças a Deus eu estou com vida de saúde né não está totalmente zerado de saúde não mas tem que dizer e está né é vai ficar bom né é para correr mas correr boa na vida né é isso aí valeu obrigado é meu amigo demais esse rapaz é bom né maravilhoso é a gente aí tem Deus na nossa vida nós temos tudo né bom dia você está sempre bom dia bom dia como você vê maravilha seu Cláudio a casa ficou excelente nós gostamos viu maravilha a casa ficou bonita uma casa bem espaçosa para vocês viu e vou mostrar aqui para vocês como foi que ficou aqui a planta pessoal do canal também vão ver aí né como foi que ficou aliás pessoal já viram né pessoal do canal já fez a filmagem pessoal já vão ver aí bem no início do vídeo pessoal já vão ver aí a casa e acredito que é uma benção viu é uma benção para quem está morando de aluguel é verdade ele não tinha nem um pedacinho de chão ele não tinha nem uma barraquinha para morar mas você e a mulher ele não tinha e agora tem graças ao Senhor Jesus e a Deus e esses pessoal que estão aí do canal né o senhor Tassino do André né tudo faz parte né e Deus bota tudo na nossa vida né pra mim ele precisa né e é bom e é maravilhoso vai embora entrar bora entrar bora entrar bora entrar que eu preciso aqui agradecer algumas pessoas é verdade com certeza é isso é o povo de ciência viu tá certo vai lá devagarinho é isso aí pessoal chegando aqui olha primeiro material chegando aqui na casa do seu Cláudio primeira caçamba de arisco pessoal olha acabamos de marcar o terreno agora há pouco e o seu Manuel da AMM já mandou entregar aqui a primeira carrada de arisco para a construção do novo lá do seu Cláudio é isso aí chegando aqui né já é muito bom a gente registrar esse momento porque depois futuramente vai ficar né marcado na lembrança no dia da entrega da casa a gente tem né como mostrar como tudo começou isso é muito importante né o início de tudo também é importante e hoje dia 21 de novembro de 2023 estamos dando início aí chegando aí os primeiros materiais primeira carrada de arisco para a casa do seu Cláudio ô bença tá vendo show de bola é isso aí vamos lá pessoal estamos aqui para agradecer a todos vocês vocês viram aí que já foi marcada a casa né e agora a pouco chegou a primeira carrada de arisco já para a casa do seu Cláudio né para começar muito em breve aí o baldame da casa então graças a Deus as coisas estão caminhando estão tudo dando certo e muito em breve seu Cláudio vai lá ver de perto a sua obra né a casa saindo do zero então só alegria né seu Cláudio só alegria só alegria só alegria só benção só benção é pessoal eu quero aqui agradecer rapidinho vou aqui agradecer aos nossos amigos também que doaram pela vaquinha tá bom pessoal agradeço a todos vocês que mandaram as suas ajudas pouco ou muito todos são muito bem vindos agradeço de coração o carinho de cada um de vocês que ajudaram na vaquinha é a minha amiga Keilane Rodrigues né eu vou falar aqui os nomes tá certo de acordo com o que estava lá na lista da vaquinha eu vou falar aqui o nome pela lista que estava lá tá certo pessoal só não vou falar os valores mas os valores vocês podem ver lá na vaquinha vocês podem entrar que dá pra ver lá o valor que foi arrecadado até esse momento então eu quero começando agradecer pela minha amiga Keilane Rodrigues Givaneide Felipe Jardailson José Francisco Machado Alzira Sordili Elcinei Pereira Severina Pereira Sara Lopes Elcio Ferreira Maurício do Carmo Francisco Ilha Karine Brizola Ana Lúcia Xavier Ângela Teles Celsina das Dores Gonçala da Silva Juscelino de Franca Linete dos Santos Tânia Maria João Marcos Maria Gelma Galindo Fabiana Freitas João PB tá lá abreviado tá certo tá abreviado PB abreviado o sobrenome Maria de Oliveira José Eldo Maria Salete Luzia Pedro Maria Janaína Elcio Ferreira Marluce Melo Leonice Maria Gabriel não, perdão Gabriele Nunes Genilda Patrício Maria Eunice Evanice Paiva Ana Carolina De Valmir da Silva Célia Regina Maria Helena Renata Martins Tainá Gomes Tainá Gomes Márcia Maria Vera Lúcia Maria PSG abreviado aqui o sobrenome PSG João de Deus Francisca Aline Cláudia Silva Célia Nogueira acho que é Célia Nogueira não, não tinha falado dela não tá certo é Célia Nogueira pensei que tinha repetido aqui Graziella Graziella Frauzino Maria Lúcia Caline Poliana Adailson Rodrigues Joaquim Siriano Ângela Aparecida Fátima Aparecida Maria Tereza Sueli Fortolan Valdique Fonseca Ângela Barbosa Eliana não Eliane de Fátima né é sua chará viu dona Eliane Eliane de Fátima Maria Vilma Vera Lúcia Marco Antônio Tânia Maria Francisco de Souza Jaqueline Fernandes Damiana Leite Dilma Batista e José Edivan Marques são esses nomes que está lá na vaquinha a lista dos doadores até esse momento e eu quero agradecer a todos vocês pessoal pelo carinho tá certo pelas suas doações já temos lá um valor né pra gente investir também na casa do seu Cláudio tenho certeza que com fé em Deus a gente vai chegando aos pouquinhos a gente vai conseguir se você ainda não doou tá certo não fez a sua doação e você quer participar dessa obra maravilhosa eu vou deixar aqui o Pix da loja MM Construções pra você que quer mandar o dinheiro diretamente pra loja e nós vamos só pegar o material tá bom pessoal e você quiser doar diretamente na vaquinha também tem aí na descrição do vídeo vai estar lá o link da vaquinha pra você fazer a sua doação de qualquer valor viu inclusive pelo Pix também vai ter o link lá do Pix da vaquinha então seu Cláudio vocês querem agradecer essas pessoas que fizeram essa ajuda maravilhosa com certeza com certeza agradecer né que Deus agradece muito a Deus já agradecemos e nós agradecemos a Deus ainda né sim e agora esses anjos do canal esses anjos estão inscritos aí esses maravilhosos na nossa vida né essa vai ser a da unha de vocês a da unha de vocês agradecer pela vontade de vocês a gratidão de vocês é muito maravilhosa eu peço a Deus que dê muitos anjos a vocês muita saúde e felicidade e todos os anjos baseados nessa terra nós estamos de pé vocês todos nesse canal todas as famílias todas as famílias de vocês o senhor Tassino Dona Terra e a família cada um e minha e minha família e todos os personagens do canal todos nós né é seu Cláudio agora hoje é 21 dia 23 senhor já vai para Fortaleza né Fortaleza está tudo aí o senhor fez um exame de sangue foi foi exame de sangue vieram fazer em casa como foi laboratório né aí o senhor vai lá só para mostrar ao doutor né aí leva ao dia que vai a cirurgia né e aí se não vai conhecer exame não tem que ter o exame né sim então aí o exame aí o doutor vai decidir pronto Dona Eliane pode guardar viu aí é que o doutor vai decidir se vai operar ou não né seu Cláudio é ele vai decidir né porque a minha o meu a minha o meu meu nome o meu nome não não a minha o que tá alto aí maionese maionese que que tá alto aí a maionese tá alto gordura glucemia glucemia açúcar do sangue é é 70 né é aí passou o sangue ixi não acho que 99 no normal tá 114 é já tá um pouco acima do normal quase pré-diabético tem que controlar tem que controlar tem que controlar tem que controlar aí ela tá café margoso pra mim café margoso tem que fazer que nem um suíço tem que tomar café sem açúcar e também comer fruta também é bom né é e o aladu tava no poçal e a gente pode comer fruta essa da maionese aí foi boa né foi onde foi que ele tirou essa maionese mas é isso aí acontece falar errado tá certo ai ai eu ia pedir uma benção né você vai pedir a benção eu tô pesando esqueci tô pesando né e aí como é que tá isso pode pode tem pouquinha culpa de tem de uma maça pouquinho olha a geladeira tá seca tem duas maçadinhas de tapioca tem duas maças e um peixinho a minha ele sai pra nós aí na porta aí só e o restinho de ouro ali só que tem e a galinha eu comprei hoje né enfiado aí no e a água também eu perfiado né a água ele não tinha água mais a água também estava em barriga de nós né aí eu vou pedir o rapaz pode vender aí o rapaz que podia né e na hora que eu soltava aí ele chegou né com a água né e eles não precisam eu dou a água por dentro da água viu depois da manhã eu vou no dia 23 eu vou de madrugada tá certo isso aí né se alguém alguém desse do canal alguém mandar uma bênção pra nós eu fico muito agradecido eu fico muito agradecido é você que mandar algum de vocês mandar né e eu tomo no coração de vocês pra vocês mandar essa bênção que nós necessitamos eu vou pra fortalecida uma moeda uma moeda chega lá ela bebeu uma água um gás né um gás é bom as cacilas é merendar uma coisa não tem o prato não tem o hospital dá ele tá lá ele tá lá internado a pessoa não tem internado não dá não se ele tá internado né aí é só na fé mesmo só na fé tá certo pois tá aí pessoal né tá bom então tá feito aí o apelo do seu Cláudio e te al e te al pessoal é até o próximo vídeo em breve nós voltamos é